E fecha essa primeira semana com a China Bola na mão do Sekita Deu defesa brasileira, a chupa Adriano, pancada pra cima do bloqueio De manchete, bola levantada, disputa na rede, Isaac toca nela Lava o jogador pra cima, Adriano por cima do bloqueio, teve a cobertura Vem pro ataque, Ishikawa Erra ali pra você que saia curtindo o vôlei E aí o bloqueio, pegou o Adriano, o Quentaro Pegou o Adriano, olha o bloqueio dele 24 segundos de rali, 2 metros e 1, Quentaro Pra parar o ponteiro brasileiro Fiz a escolha errada agora o Adriano, né Foi por cima do bloqueio